Esse é o Top 5 que hoje o NBB colocou nas suas redes sociais 5 melhores jogadas da partida de número 2, lá na capital, entre o SESI Franca e também o São Paulo Jorginho tem aquela cesta ali que foi a jogada de número 5 Jogada de número 4 pro Betinho nessa bola de 3 Jorginho nessa cravada foi a jogada de número 3 Aí no replay, em câmera lenta A gente vê ali o jogador de São Paulo, Marquinhos, nervoso Inclusive o São Paulo perdeu essa partida no dia do aniversário do Marquinhos, aniversário de 39 anos O SESI Franca carimbou o aniversário dele dando uma derrota dentro do ginásio do Morumbi E a jogada de número 1, essa danque violenta do Lucas Dias Considerada uma das mais belas jogadas já da temporada do NBB, segundo os comentaristas da própria Liga Portanto aí, são aí os gols desse final As gols são as cestas mais bonitas do Top 5 do NBB Que rolou nesse último jogo, o jogo de número 2 E amanhã, 3 horas da tarde, no mesmo ginásio do Morumbi As duas equipes voltam à quadra pra decidirem aí mais uma partida Quem ganhar faz 2x1 na série E depois, na quinta-feira, a gente tem o jogo de número 3 No ginásio Pedro Cão Às 5h30 da tarde, a bola vai subir pro jogo de número 4 Quem ganhar, portanto, tem a chance de vencer no jogo 4 Vai ter o match point Dá a oportunidade de dar o checkmate Vamos torcer pra que Franca vence esse segundo jogo amanhã Contra a equipe do São Paulo E no quarto jogo, ter a oportunidade de dar o checkmate De fazer o match point aqui na nossa cidade É isso E segunda-feira, aqui no JR23 Todas as informações, né Samuel Sintra? Sobre o SESI Franca Com esse jogão com o São Paulo E também aí informações da Francana e a rodada do Brasileirão